Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que três pessoas foram condenadas por um homicídio que aconteceu em 2016 aqui em Santa Maria. Além disso, a Prefeitura desativou duas paradas de ônibus na Avenida Medianeira que agora passam a funcionar em um novo ponto. A gente segue acompanhando a situação da greve dos caminhoneiros aqui na nossa região e como estão as manifestações nas principais rodovias. A gente também traz para você todos os detalhes sobre a estreia de Han Solo, o novo filme da saga Star Wars. Na edição impressa de amanhã você confere uma pesquisa do preço da gasolina nos principais postos de combustíveis aqui da nossa cidade. Para você não perder nada do que acontece por aqui é só seguir nos acompanhando nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho